Muito bom dia, gurizada! Vamos nessa então, hoje dia 20 de março, segunda-feira, 10h07 da manhã. Fizemos live até as... Cara, fizemos uma live ontem, pra quem não tava aí, começamos às 8h da noite de domingo, terminei agora às 13h30 da manhã, né, de segunda-feira, deu 7h de live, cara. E já estamos de novo aí, mas ganhei 13, 14% do meu capital lá no Forex. Então vamos embora, vamos começar o dia, damos só um segundo aí, já vamos analisar essa tela, vamos ver o que temos pra hoje. Seguimos então, irmãos de batalha. Vou iniciar vendendo aqui no índice 5. 5 contratinhos. Ah, vendi no simulador, olha lá, ó. Pera aí. Deixa eu zerar isso aqui. E... Agora vamos vender. Tem que estar sempre atento aqui. Final de semana dei uma olhada em algumas coisas no simulador e tal, e ficou no simulador ali a tela, né? Agora tá na conta real. Vambora. Ah... Ah, meu, olha só, era 3 contratos que era pra vender. Olha a cagada. Era 5. Quando eu troquei do simulador pra cá, vendeu 30. Olha a merda já. Ai, 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 ai. E agora? Não adianta, né? Vamos zerar. Zerar ali, ó. Prejuízo por... Ah, ia, é demais, né? Acontece. Acontece. Vamos recuperar agora esse prejuízo ali. Iniciamos a segunda-feira atrapalhado, né? Ah... Sem problemas. Vou zerar aqui, tá? E vou entrar com aqueles 30 agora na contramão aqui, ó. Entrar com mais 10 aqui. E eu vou usar esse candle aqui, ó. Onde tá meu mouse como candle de referência, tá? Vambora. O dólar tá desabando agora. Sei lá por quê. Não me importo também saber. Mas me ajuda bastante. O dólar tá desabando aqui. Me ajuda. O índice... É... Vim pra cima e eu corrigi esse... Esse erro que eu mesmo cometi contra a minha pessoa aqui. Na abertura. Na frente de vocês ali, né? Quando eu apertei o botão, pra quem não viu, apertei o botão, tava no simulador. Entrei com 5 contratos. E... Eu vou zerar aqui, ó. Pronto, zerei. Agora eu posso iniciar um processo mais direitinho das coisas, tá? Compro só 10 agora e deixo rolar só 10 direitinho, ok? Recuperei o prejuízo. Cara, que live, meu. Fui testar uma estratégia na live, deu tudo errado. Ainda bem que eu não mostrei ela, né? Estratégia no gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto não tem como se operar. É uma coisa muito difícil. É só pros... Pros galo mesmo operar no gráfico de 1 minuto. E aí tive que botar no gráfico de 1 hora pra corrigir. Aí deu certinho. Aí foi embora. Foi difícil. Quem entrou no sniper do dólar já pagou, né? Pelo jeito... É, já pagou. Deixa eu já anotar aqui o sniper do dólar. Ok. Quem não conhece as minhas estratégias, acessa lá tomasflix.com. Tem link aqui na descrição. Aí vai poder conhecer, tá? Vamos ver o que é mais aqui. O santo grau não deu ainda hoje no dólar. Daqui a pouco vai dar. O sniper do índice não temos ainda. Deu apenas uma operação aqui. Nas telas de cima, hoje eu tô olhando o... O oráculo. Vou operar pelo oráculo também, tá? Antes eu tava com outros gráficos na tela de cima. Agora eu coloquei o oráculo do trade lá. Quem não conhece também pode conhecer, acessa aqui o link tomasflix.com na descrição desse vídeo. Que vai conhecer o oráculo do trade lá nos meus cursos, tá? Nossa, o dólar vem que vem, né? Então, eu vou fazer o oráculo do trade lá. Então, eu vou fazer o oráculo do trade lá. Então, eu vou fazer o oráculo do trade lá. Já vou deixar eu botar a compra aqui pro índice. Se ele der uma escorregada aqui embaixo, eu compro de novo. Fiz a compra no índice, então. Essa compra, ela está baseada no oráculo do trade, tá? Minha outra tela ali. Ainda não confirmou compra, mas tá querendo confirmar. Então, eu já tô comprando por antecipação, tá? É muito provável que vai reverter pra compra em seguida pelo oráculo do trade. Então, por isso que eu decidi fazer essa compra aqui. A primeira compra foi por causa de um candle coringa aqui. E a segunda foi por causa do oráculo do trade, tá? Agora, o próximo candle só vai abrir daqui a 12 minutos. Então, pra mim, eu não tenho muita coisa que eu possa fazer aqui, não. Vou ficar só aguardando, esperando alguma coisa acontecer. Porque daqui 12 minutos, 11 minutos agora, o oráculo para o índice. Dá uma abertura de compra. Daí já podemos começar a negociar o índice. O dólar tá fortão na venda. Só tá mostrando venda, venda, venda pelo oráculo. Tá bem forte. Mas vender agora aqui eu não me agrado muito. É muito fundo aqui, sabe? Tem que vender aqui mais aqui em cima. Então, vou aguardar também. Daqui a pouquinho eu volto. Segura aí. Bruzada, vamos retomar aqui então, ó. Entrei aqui numa operação agora do dólar, que ela é baseada tanto na estratégia do santo grau, quanto no oráculo do trade, conforme na tela de cima, tá? Nesse momento, os dois estão caindo. O índice e o dólar. E o índice ameaçou aquela hora, quando eu dei pausa no vídeo, que ia pra cima. Neste candle aqui não foi, veio pra baixo. E não podemos fazer nada. Vamos aguardar então. E daqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês aí como é que tá as operações, tá? Mas por enquanto a gente já tá quase no mil pila já. Daqui a pouco mais já tá na hora de encerrar. Não dá pra passar do meio dia. Segura aí. Muito bem, cruzada, até esqueci de vocês aí. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Ó, meu mil pila já tá garantido do dia, tá? Na verdade eu fiz mil quinhentos e setenta no dólar. Já vou mostrar pra vocês aqui o relatório de performance. E aqui no índice eu quero fechar um pila. Mil pila arredondinho, tá? Daí eu fico um pouquinho mais de dois quinhentos. Essa operação que eu tô fazendo no índice é uma operação decorrente. É uma mentoria que eu fiz que eu chamei Estratégia Coringa. Então quem tem o curso vai lá. Quem não tem, acessa a Thomas Flix. Adquire o curso pra conhecer a estratégia. Estratégia Coringa faz parte dos cinco segredos, se eu não me engano, de uma mentoria. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui o relatório de performance. Tá aqui. Deixa eu colocar pro lado aqui pra vocês verem bem. Relatório de performance. Não é simulador já pra não ter... Xalala. Ah, aqui é a operação de simulador que eu fiz. Acho que foi hoje, sei lá. Né? Que eu entrei errado ali, mas faz parte. Tá, mas não é simulador. É conta real. Tá aqui a conta real. Tá... Agora eu tô perdendo uns níquel ali, ó. No índice, ó. O índice tá voltando um pouquinho pra trás. Tá aqui as operações, perdas, ganhos, como que foi, como que não foi. Os gráficos, gráfico de eficiência. E o resumo completo. Beleza? Em seguida que bater aqui os mil pila, eu já vou tá saindo da operação. Aí eu já vou fechando o vídeo por aqui. Pra poder já tá editando e colocando pra vocês. Tá, gurizada? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Um abração.